Exato São César, é comigo Obrigada César O que é que tu disseste? Não tem o dia de... Mordeu Deves pôr o dia de... Há aí um só, Jorge Ribeiro Eu sei, eu sei Eu já ouviu, já ouviu Eu esqueci-me de dizer Tinto, tinto, tinto Tinto deste episódio Rescaldos e cenas e gatos e coisa E bem isso Pronto O Prometido é devido E quando no sábado à noite Saímos do Coliseu Havia uma mãe e dois filhos Que tinham estado a assistir ao concerto E eles estavam ao frio à nossa espera E a mãe fez-me prometer Que eu hoje falava deles Dos dois garotos Que se mantiveram firmes Que nem rochas À uma da manhã Nas traseiras do Coliseu A Adriana e o Edgar Beijos e abraços para vocês O César estava lá também, viu? Sim, sim, sim Espero que não tenha havido constipações E já agora Vou agradecer a toda a gente Que foi ver os nossos dois shows Sendo que houve um ouvinte nosso Que na madrugada de sexta para sábado Me corrigiu no Facebook Dizendo algo como Shows não Espetáculos Ah, claro Eu quando alguém começa uma observação Sobre isso que nós fazemos Dizendo shows não Eu acho sempre que o que vão dizer a seguir É shows não Porqueria Mas não Este nosso ouvinte simplesmente Reclamava pelo meu uso Da palavra em inglês A show Já agora convém dizer Que uma das razões Por que eu usei É porque eram perto de três da madrugada Tínhamos dado o litro em cima do palco E a essa hora E nessas condições Não contem comigo Para escrever palavras Com mais de quatro letras Por isso show é perfeito Sabes que quando fizemos um direct para a TV A repórter da TV que lá estava Também teve uma muito boa Dizendo que E cá está quando as manhãs passam para um espetáculo noturno E eu gostei muito da expressão espetáculo noturno É verdade, sim Porque leva-nos ainda a uma outra dimensão Pois leva, leva Pois é Não necessariamente boa Não, não Espetáculo noturno Numa sub-sódio Com muito fumo Faz lembrada a música do som de cristal, não é? Sim, exatamente Na casa noturna Bom, mas é isso Se eu tentasse escrever espectáculo Às três da manhã Tinha tido um esgotamento Muita sorte ter escrito show Com W no fim Porque no estado em que eu estava àquela hora Podia ter escrito show Com O Com acento circunflexo no fim Mas pronto Obrigado a toda a gente que lá foi festejar connosco Foi bonito Foi como que um bálsamo Foi como que uma pomada de amor Que aqueles milhares de pessoas barraram Nos nossos corpos Essa imagem é péssima Bom, não sei se queria uma coisa dessas Não queria milhares de pessoas Não me aprecia, não Pronto E agora Quando a vida aparece Um certo e determinado tipo de filme Isto fosse no Brasil Em Carambei No estado do Paraná Onde? Do perto Carambar Carambei É, o Carambei Carambeis um carambo Carambei, Carambei Sim, sim José Pedro Alves Bandido De profissão 39 anos de idade Meteu na cabeça É o que ele põe no recibo, não é? É o que ele põe no recibo Exatamente Está lá no recibo verde Bandido Ele meteu na cabeça Que queria assaltar uma casa Uma muradia E então conseguiu cortar A cerca elétrica E saltou o muro E conseguiu de facto Entrar na casa Ele não estava à espera De encontrar o que encontrou Dois casais Na sala Levando a cabo Forró-Badó Tudo ao molho Forró-Badó Tão intenso Porque ninguém se importou Que um assaltante Tivesse acabado de entrar ali Pelo contrário O que aconteceu Foi que os elementos Dos dois casais Incentivaram o José Pedro A juntar-se à festa E a verdade é que ele Sem hesitar Juntou-se Estás a falar sério? Sim E foi divertido para todos Foi divertido para todos O assaltante Diz a notícia Que participou na festa Durante meia hora Ao fim da qual Acabou a abrir à vida dele Não tendo levado Nenhum bem material É pá, nem a minha A contar com isto Levou apenas A amizade e a estima De quatro pessoas Que De acordo com a notícia Que chegou À minha mesa de trabalho Disseram mais tarde Que não faziam a ideia Que o homem era ladrão Em declarações posteriores À polícia Os quatro alegres convivas Disseram que julgavam Que era um amigo deles Com uma meia enviada Na cabeça Por uma questão de vetiche Claro Isto é extremamente confuso Mas pronto Portanto, cada casal Achava que era o amigo Do outro casal Exato, exatamente Olha este Anda cá Ele está bem Então vou Pronto Mas também é verdade Que depois de saberem Que o tipo afinal Não era Era um estranho Não só um estranho Mas também um criminoso Não se pode dizer Que eles tenham ficado Assustados ou preocupados Com isso Acharam giro Até acharam giro Bom, obrigado a quem me enviou Esta notícia para o Facebook É alguém que assina Misteriosamente Inspiring Life E de facto esta história Acaba por ser inspiradora É uma história de vida inspiradora Sobretudo para os bandidos Que nos ouvem Bom, para terminar Gostaria de vos mostrar Um gato Que grita como uma cabra É um vídeo Ah, já não tínhamos animais A gritar como cabras Há muito tempo É um vídeo Que está a correr mundo Deixaram no meu Facebook Que trata-se de um gatinho fofinho Alguns na América Nós tínhamos Era cabras Que gritavam como pessoas Era cabras Não, mas já tivemos outros animais Não foi também Também já tivemos As variações As variações Este é um gato Que grita como uma cabra Vamos ouvir Está um gato Está um gato Mas é um gato com grandes dúvidas existenciais Parece que vai estar Toda a manhã ouvir isto Pois é O pior é isso O pior é isso Já agora Esta noite eu consegui ter Um momento agridoce Com a Heidi A minha gata É o nível de deprimência Que está a minha vida Mas conta lá Conta lá Conta lá Tu desabaste Sim Nós estamos aqui Para te ouvir Não é motivo de rir É o nosso amigo Diz lá Partilha lá Estou chorando a rir Os gatos gostam Uma coisa que os gatos gostam Não sei se Vanda, tu que tens gatos Sabes isto Os gatos gostam de massajar Com as patas Superfícies fofas e moles Dizem que estão a imitar O gesto que faziam Nas maminhas também Para o leite sair É verdade É uma revolveria Ela adora A minha gata adora Massajar edredões Por exemplo Enquanto ronrona E mantas felputas Porque começa ali A apertar o edredão Ora bem Ela esta noite Decidiu fazer isso Na minha barriga O que eu adorei Porque é uma manifestação De afeto Muito querida da parte dela Só que confirmou Que de facto A minha barriga É uma superfície fofa e mole Eu não ralo queijo Com os abdominais Não Não Nos meus abdominais Quando muito espalhas Queijo Já Já relaxei Não mal Daquele derretido E pronto E depois Pronto Fica lá E nesta nota De alegria Terminamos esta edição Queres Queres a gostar Aqui a cabeça Ao ombro